Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projeto Pelego Box feito aí do zero Dessa vez é pro nosso amigo Diego, o Diego ele mora na Espanha E comprou o projeto aí com a gente através do Paypal, tá galera? Perdão, antes a gente aceitava Paypal aí no nosso site, mas eu tive que tirar porque aconteceu duas situações aí Que eu perdi o dinheiro, a sorte que os dois clientes foram gente boa e fizeram o pagamento aí pra mim diretamente Então eu poderia ter perdido dois projetos aí se não fosse pessoas do bem, tá? Porque o Paypal simplesmente devolveu o dinheiro pros caras porque eu demorei pra tirar ou algo assim, eu nem lembro mais Eu disse, como cara? Não existe aí, bicho, eu fiz a venda, o cara recebeu, eu só precisava receber o meu dinheiro e tal Resumindo, eu desliguei o Paypal Agora o Paypal pra receber contas no exterior, ele é bem tranquilo Tu vai lá, passa o teu e-mail ou passa o teu telefone, a pessoa faz o pagamento e já era, cai na tua conta na hora Beleza Então eu passei aí o meu telefone, né? O nosso amigo Diego E ele pegou e fez o pagamento aí desse projeto aí pra quatro alto-falantes de 12, tá galera? Aqui ele vai utilizar o Eros Então lá na Espanha eu vejo muito aí tarampos, vejo bastante Eros Eu fico muito feliz aí e honrado aí pelo pessoal de lá Privilegiar aí os nossos equipamentos, nossos produtos fabricados aqui no nosso país, tá? E agora projetos também Então gratidão, já é o terceiro projeto que eu vendo aí pro país espanhol, tá? E dessa vez vai ser esse aqui, o Hummer E12 Hummer 3.0K Tá ok? Alto-falante muito, muito bom, tá galera? Bem legal, dá pra fazer caixa flexível com ele Ou seja, a gente puxa o resultado que a gente quer, tá? E o nosso amigo Diego aí escolheu uma caixa mais voltada pro pancadão, tá? Então ele tinha pouco espaço aí, ele tem um carro hatch Se eu não tô enganado é um Toyota, mas eu não sei o nome, tá? Então ele vai fazer aí uma caixinha pra 4.12 E a gente fez o melhor que pôde, tá? Então tá aí, o projetinho feito do zero Então vamos desmanchar aí a caixa e vamos te mostrar como é que faz a montagem Não sei se ele vai conseguir traduzir esse vídeo, né? Mas enfim, só o vídeo aqui rolando já ajuda bastante O PDF deu então 13 páginas coloridas Tudo bem detalhado, bem explicadinho, bem objetivo, né? Tudo com medidas, ou seja, prático, bem prático, tá? Vamos começar pelas laterais, então, onde tu vai fazer essas marcações Esses dois risquinhos quase não é necessário, né? Porque aqui vai encostar a rampa quebra-canto, então nem tem muita necessidade Mas essas outras linhas aqui é as divisórias da caixa Então eu recomendo fazer dentro e fora Fora é o guia dos parafusos E dentro é o guia das peças, tá? A das partes aí Eu vou ter que Vamos depois fazer uma cópia aqui que deu ruim Alguma coisa deu bem ruim Beleza Então, vamos lá A primeira peça que tu vai colocar são essas três aqui Pode colocar a ordem que tu quiser, tá? Pode começar pelo meio ou a de cima e a de baixo, né? Então eu recomendo, ó A primeira é de baixo, depois a do meio A de cima, depois a do meio Elas são iguais, tá? Elas têm marcações, ó Então vamos ler as marcações aqui, bem tranquilo Aqui são os dutos Aqui é a rampa quebra-canto Que eu gosto de colocar, tá? Quando a gente faz uma caixa aí E toca a porta-mala aberta Normalmente eu faço aí uma rampa quebra-canto Por dois motivos Um pra gente tentar jogar o grave um pouco mais longe E o outro Pra gente fazer um reforço aí na caixa, tá? Isso ajuda bastante Então, vamos lá Esquadreja aqui pela parte da frente Esquadreja aqui pelo lado Aí tu passa cola branca antes, né? Muita cola branca Vem aqui, faz uns furinhos com a broca 3mm E mete um parafuso soberbo Philips 3,5x40 De preferência da marca Caesar Que é um parafuso muito bom aí Um parafuso que não quebra Se tiver aí na Espanha, né? Mas eu acredito que não vai ter Então, parafuso soberbo 3,5x40 Aí tu pode enterrar ele bem pra dentro Que depois tu consegue passar uma massinha Lixar e pintar, tá? Beleza! Próxima peça são essas duas divisórias, né? Aqui é só parafusar na diagonal Bem tranquilo Passa cola branca E deu boa A próxima peça é os dutos Os dutos Eu recomendo Antes de colocar na caixa Fazer isso aqui Passar uma tupia Uma fresa Deixar ele redondinho Tá ok? Porque eu vou deixar Chegar bem perto pra tu ver Ficou redondo Então isso aqui Tu tá tirando Diminuindo a chance De gerar algum tipo de ruído Na tua caixa, tá? Beleza! Agora vem a frente do falante A frente do falante Como é que eu fazia Quando eu fabricava caixas? Corta a peça primeiro Retangular aqui Ou quadrado, né? Não, aqui deu um retângulo Faz aqui o furo do falante Tudo que dá Encostado aqui do ladinho Tá vendo? Aí tu põe o alto-falante no lugar Risca o alto-falante Depois tu faz os riscos do duto E na hora de cortar o duto Aqui tu faz essa curvinha Simples assim E aqui dentro Tu põe uma massinha plástica Ou uma colinha com farelo Pra fazer uma vedação Tá? Então A carcaça do alto-falante Vai entrar um pouquinho no duto Tá? E aqui dentro Não tem problema Que não vai pegar Não se preocupe Eu fiz muita caixa na minha vida E eu tenho certeza que não pega Ok? O MDF que ele vai utilizar Aí o Diego É 16mm Tá lá na Europa Ou fora daqui do Brasil Eles usam Em polegadas Então esse aqui é 16mm Então beleza Tu põe a frente aqui no lugar E aí tu recorta Recorta aqui os 4 adultos Recorta os falantes Já vai tá fixado aqui Então tu já vai tá com o parafuso aqui no lugar Então beleza Aí fica mais fácil Se quiser fazer fora Dá pra fazer Mas ela fica mais frágil Na hora de parafusar aqui Fica mais perigoso Então dá pra fazer também Dá pra fazer fora E trazer pro lugar aqui E daí na hora de fixar aqui Botar o parafuso Aqui é complicado Pode quebrar essa peça Então tem que fazer um furinho Com a broca Dá uma escaradinha Com a ponta da parafusadeira Pra tu Quando botar o parafuso Não explodir o MDF Não estourar ele Tá? Então tem que tomar mais cuidado Na hora de fazer essa frente aqui Tá? Mas ela é bem tranquila Ok Próxima peça São as rampas quebra-cantos Tá? São duas rampinhas quebra-cantos Que vai aí uma a cada lado da caixa Passa a cola branca Bota os parafusos aqui dentro Tu já faz uma vedação com cola e farelo Pega aquele farelinho que sobrou da serra Mistura num pote aí com cola branca Vai mexendo bem Até virar tipo um mingauzinho Bem molinho E aí tu pega o pincel E vai passando aqui dentro Vai passando aqui dentro Vai passando Veda todas as câmeras aí Beleza? A próxima então é a tampa traseira Não tem segredo É só esquadrejar aqui pela parte de cima Esquadreja aqui pelo lado Depois tu mete os outros parafusos Agora a gente faz as marcações Antes a gente não fazia Então ficou bem mais fácil aí pra galera parafusar Se fizer esses riscos aqui tudo Fica fácil de parafusar Ok Entra aqui dentro E mete cola com farelo Aí vai fazendo uma boa vedação lá dentro Dessa última peça Tá bom? Aqui no alto-falante Ó Diego Eu recomendo sempre colocar uma fita EVA Pouquíssima gente faz isso Mas se tu tiver condições de comprar uma fita EVA Passa aqui nessa borda Que aí não tem perigo de ter vazamento Outra coisa Outra dica Faz um furo aqui pro fio Desculpa Faz um furo aqui pro fio De preferência um furo só Aliás dois E faz todas as ligações aí por dentro Ou nesse caso aqui Pode sair com quatro fios aqui Que daí tu faz a ligação aqui fora Aonde tu fizer o furo e sair com o fio Mete aí um silicone quente Um vedacalha Alguma coisa que faça uma vedação aí Pra não ter perigo de ficar Soprando Ou seja Vazando o ar Tá bom? Então galera Eu sempre digo O que é que toca forte A gente precisa de espaço aqui no duto Ele não tinha muito espaço Então o duto dele Deu um duto um pouco menor Tá? Então é isso aí que vocês tem que ficar cientes Vocês vão ver caixa pancadão aí Com tudo quanto é tipo de duto Tudo depende do espaço que tu tem O resto a gente faz acontecer aí Com o software Tá? Então essa caixa aqui vai ficar um grave muito forte E vai ter uma qualidade Além de qualidade Vai ter aquela pancada que ele busca Bem legal aí A caixa dele Tá? Ficou top Beleza? Então vamos lá Vamos mostrar aí O nosso site pra galera Eu dei uma arrumadinha no site ontem Esse é o pdf É o que a gente entrega Tá pessoal? Quem estiver assistindo o vídeo E tiver interesse num projeto Também mudei o nosso chatbot Aí agora eu tenho um aviso aí Que chega por primeiro Quando a pessoa me chama no whatsapp Eu já tenho um aviso Presta atenção nos áudios Leia os pdfs aí com calma Responda só as perguntas Que o robô vai te fazer E no final Lá no final do atendimento Eu vou entrar na jogada E a gente vai trocar ideia Se for preciso Tá? Então bem tranquilo O pessoal só precisa Ter paciência Muita gente tá vindo conversar comigo No whatsapp E não lê o que o robôzinho manda Não escuta o áudio Não lê os pdf E aí a pessoa fica triste Ou chateada Ou brabo E vai embora Então é decepcionante Tá galera É uma coisa que eu fiz aí Pra ajudar vocês Pra vocês evoluírem Ou seja Vai comprar um projeto Vai comprar um projeto E não sabe absolutamente nada Beleza Eu mando pra vocês aí O meu conhecimento aí De 23 anos De mão beijada É só chegar Abrir ali As imagens E o pdf Lê E aí a pessoa Toma a decisão Bem tranquilo Tá galera Mas tem quem não goste Esse é o pdf Que a gente entrega Então Quem estiver assistindo o vídeo E tiver interesse Num projeto Feito do zero Tá Esse aqui é o que a gente entrega Tudo coloridinho Tudo bem Detalhado Tudo bem prático Bem didático Bem objetivo Ou seja Fácil Tá Tudo facinho E aqui tá o laudo Do Bassbox Bassbox é um software Que é usado por muitas Mas muitas empresas aí De alto-falantes E também de caixas acústicas Tá pessoal Então eu uso esse software Eu confio 100% nele Não tem erro Isso aqui é matemática Tá E o que ele faz aqui São cálculos matemáticos Ele pega 17 parâmetros Do teu alto-falante E a gente simula aí Com Com as informações da caixa Ou seja Volume Abertura de duto Profundidade do duto E largura do duto Então quer dizer A área do duto E volume da caixa Tá Quando é uma caixa frontal Quando é uma banda de pés Já é 6 Situações que a gente mexe E quando é uma caixa com horn Já são 4 Não 5 4 ou 5 Que a gente vai mexer Não lembro agora de cabeça Então enfim A gente entrega aí Um laudo completo Comprovando que a velocidade Do ar tá ok O escorcionamento do cone tá ok Se não Cuidar disso aqui Tá galera Esquece Nada adianta isso aqui Muito menos falar em sintonia Eu vejo muita gente falando Só em sintonia 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 O cara esquece disso aqui E desses dois aqui Que são o ouro Que são o tesouro Que são o coração do projeto Tá pessoal Isso aqui é o filé mignon Quando projetou uma caixa Tem que entender isso aqui Se não Não adianta de nada Aqui são as recomendações Os parafusos que eu gosto São os sis Eu trabalhei por muitos anos Cola branca Essas quatro que eu já testei São perfeitas Fita EVA Para fazer as vedações E aqui são os parafusos allen Com porca garra Que dá para usar nas tampas Dá para usar nas T18 Nas bandpads É um parafuso bem legal Aqui é uma mensagem Que eu mando aí Para todos os marceneiros Dinossauros Hoje eu tive um caso aí Que eu escutei um áudio De um cara Que eu fui obrigado a rir O cara falando que uma caixa Toca mais que a outra Que a caixa Que o projeto que eu fiz Era para o fonte de oito ohms E não era para quatro ohms Eu falei Meu Deus cara Nem vou escutar o resto do áudio Sem sentido nenhum É gente querendo lograr o cliente Dizendo que isso aqui não dá certo Para fazer outro Sabe Isso aí não funciona pessoal Isso aí não funciona Então por isso que eu fiz Essa mensagem aqui E falei para o meu cliente Bicho Troca de marceneiro Vaza Vai em outro cara Faz a caixa Liga a caixa Faz tocar Daí tu tira as conclusões Mas antes Não fica escutando o palpite E escutando gente Que não tem argumento Eu estou entregando um laudo Se o cara tiver um laudo Para comprovar Que a caixa vai ficar melhor Aí está tudo certo E outra Vocês tem que entender uma coisa Existe qualidade E existe tocar forte São duas coisas diferentes Beleza E existe um meio termo Que a gente tenta unir Essas duas coisas Muita gente não entende isso aí Vocês querem uma caixa Para tocar forte Dá para fazer Vai perder toda a qualidade É isso que tu quer? Ah não, não, não quero Quero ter um pouquinho de qualidade Então tá bom Tá Quero só ter qualidade Daí tu não vai tocar forte Para tocar forte Tu vai ter que ter uma pilha De alto-falantes Tá, então vamos fazer o meio termo? Vamos Então aí tu faz uma caixa meio inteiro Aí o cara vai comparar Uma caixa do fulano Com o ciclano Com o duto Não sei do que Não faz assim Não é assim que se faz Tá galera? Vocês tem que ver o porquê Atrás de um projeto Por que foi feito esse projeto assim? Às vezes não tinha espaço Às vezes o amplificador do cara Era muito forte Às vezes isso Às vezes aquilo Às vezes aquilo Então tem variáveis por trás Então nunca se fala mal De um projeto Eu nunca falei mal De nenhum projeto Na minha vida O cara projetou Com base em alguma coisa Ele pode ter errado o gosto O estilo Que o cliente estava buscando Ou ele não tinha espaço Tá? Então É isso aí galera Não Cuidado com os marceneiros Dinossauros Muito cuidado Beleza? Então aqui Tem um botãozinho Para ir direto Para os projetos Aqui tem uma explicação Sobre o que é caixa adutada Sobre o que é caixa com horn E sobre o que é bandpads É só a pessoa ler Bem resumido E aqui estão Os nossos 337 projetos As sugestões Os modelinhos Ou seja O design da caixa Para tu olhar só por fora ela E ver Ah eu quero essa daqui Gostei Ela é uma frontal Show Então que alto-falante Que eu vou botar aqui? Tanto faz Quer botar aí 12, 15, 18, 21 polegadas A gente vai fazer Para o teu alto-falante Beleza? Um forte abraço Então Diego Muito obrigado E vamos para o próximo vídeo Valeu!